Toda família é igual? Eu achava que não. Toda família tem uma tia esnobre. Veja a moça que trabalha na minha casa. E em toda família que se preza não podem faltar os religiosos. Pessoal, é o nosso encontro com a sua marinha. Que acreditam que a sua verdade é melhor que a dos outros. Permitam-se ser banhado por essa dádiva que é a luz solar. E tem também aquela mãe solteira que faz de tudo. Eu disse tudo mesmo pra salvar seus filhos. Lícia, mãos ao alto! Tem a parte de gente boa. E tem mais um monte de gente que possui muitas diferenças entre si. Mas que mesmo assim, nos mantêm vivos como uma família. Nós somos os Fortunato. Venha nos conhecer.